A tireoide está localizada na parte posterior do pescoço. É a maior glândula do corpo humano, com o formato de uma borboleta. E além de controlar a produção de hormônios que regulam a velocidade do metabolismo, ela age em órgãos importantes como o coração, cérebro, fígado e rins. O excesso ou a falta causa disfunção hormonal e apresenta sintomas bem característicos. O hipotireoidismo, que é a falta da produção de hormônio. Este especialista explica melhor os sintomas. No hipotireoidismo, o sintoma que predomina é o cansaço, é a sonolência excessiva, é um pouco de excesso de inchaço, de retenção de líquidos. Também ocorre queda de cabelo, a pele fica mais para ressecada, a pessoa tem uma certa tendência à intolerância ao frio. E esses são os sintomas mais comuns. Os sintomas têm vários sintomas, mas esses são os mais comuns. Já o hipotireoidismo se dá através de medicamentos que entram na célula e reduz a produção de hormônio. Não havendo cura, há necessidade de cirurgia. Apesar de ainda não ter sido descoberta a razão, as doenças causadas pelo mal funcionamento da tireoide são mais frequentes em mulheres, como foi o caso de Malu. A notícia foi um susto há 12 anos, quando soube, mas assim que recebeu o diagnóstico, ela tomou as devidas providências. O que me levou ao médico foi a questão desse caroço que apareceu no pescoço, que me preocupou. Aí eu fui logo na emergência, fiz um ultrassom, e de lá me indicaram ir para o endocrinologista. E este endocrinologista me pediu uma punção da tireoide. É muito importante fazer acompanhamento com o ginecologista e solicitar dele o ultrassom da tireoide e os exames de hormônio relacionados à tireoide. Porque você capta logo o problema, não deixa acontecer de crescer um tumor, como foi o meu caso. Aí você já controla esse tumor, ou com a cirurgia logo, ou só usando o hormônio. Então essa seria a sua principal dica agora, não é, Maru? Principal dica, é. Tá bom, então, Malu, muito obrigada. Obrigada também. Ok, então, gente. Então fica aí a dica agora. Agora, sentiu alguma roquidão, sonolência, um carocinho no pescoço, é só procurar um médico logo, logo.